Se você voltar pra ela, tente não se arrepender Hora de Penélope tricô e hora de ver lançamento Eu acho, João, que é agora que a gente vai conhecer mesmo a moda da Penélope, não é? Exatamente É, então nós queremos convidá-los, porque tem o lançamento da moda de outono e inverno A loja já tá cheia de coisa nova, não é? Dia 16 aconteceu o coquetel de lançamento, não é? Isso, a gente abriu as portas pros nossos clientes, né? Dia 16, esse sábado E a gente tá com todo o produto novo de outono e inverno Esperando todas as clientes, os clientes que vão vir aqui As coisas são lindas de morrer Eu acho que a gente pode começar por essa saia aqui Maravilhosa, né? Essa saia Eu não preciso dizer pra vocês que eu já me apaixonei, né? Porque ela é super feminina e ela fica bacana Com um blusãozão, assim, como esse aqui, jogado por cima Com uma camiseta mais básica E daí, ó, gente, antes de eu largar o João e mostrar o resto Eu preciso mostrar isso aqui, né, João? Maravilhosa, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Essa aqui é toda de lurex Tem um salto super confortável Aquelas botas meias Tem em outras cores Eu vou mostrar pra vocês E tem um salto um pouquinho menor Exatamente E é legal que o produto é feito também Num tecido especial Em malha Pela mesma fábrica que faz a nossa confecção Então, é uma fabricação própria E super confortável Maravilhosa, não é? Tem que correr, ó Porque tem peças limitadas É uma quantidade limitada É, como a gente é especializado em confecção Porque não é forte de vocês, não é, João? A gente não tem muita quantidade de sapato Então tem que vir logo Estão vai ficar sem E a carne já tá levando um hoje É, ó, não, isso aqui é irresistível Então agora eu vou largar ele um pouquinho Pra mostrar pra vocês alguma coisa de lançamento Bom, eu quero mostrar pra vocês primeiro As outras cores das botas que tem, né? Tem esta preta Que tem um fiozinho de lurex Mas ele é muito discreto Pra aquelas mais discretas Com um salto um pouquinho mais baixo E tem esses dois modelos, ó Maravilhosos Um no Marsala E o outro no preto e branco Elas são bem invernais Eu não preciso dizer Que são assim, ó Super, super confortáveis E agora, ó, gente A gente vai vir pra estarar aqui Porque aqui Aqui tá a nossa perdição Olhem o que são essas duas saias Se não são maravilhosas Se não são maravilhosas É uma coisa assim Meio Sara Jessica Parker Não é? Tenho certeza que Se ela tivesse aqui Ela compraria essas saias Daí temos as saias lápis Que também são super femininas E essa é uma característica Da moda da Penélope Que é uma roupa feminina Bem cortada Que cai super bem na mulher Olhem o que é Essa calça aqui Se não é linda De cor eco Ela tem esse fechinho dourado Do lado Olhem essa aqui, gente Não E esta aqui Não tá um luxo? Um luxo, não é? Isso aqui tudo É lançamento De outono e inverno Da Penélope Tricô Que fica aqui No Beco da Barão A gente entra no Beco da Barão É bem em frente A escadinha do Pedro E aqui, ó Nós temos um monte De blusões Casacos E casaquetes Pra mostrar pra vocês Na semana que vem Então não percam o programa O programa